Exatamente, o delegado da Delegacia de Homicídios acabou de chegar aqui, a gente já mostra, ele está de costas aqui, vestido de preto, acabou de estacionar a viatura da Delegacia de Homicídios, eles estão colhendo as informações ali com familiares da namorada, da mulher, que estava sendo ameaçada pelo Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, esse é o nome completo dele. Então nós estamos mostrando aí agora, Luares, todas as informações do que aconteceu de sábado para cá, agora sim, Luares, eu tenho todas as informações do que realmente aconteceu, porque até eu quero me explicar ao telespectador e a você, Luares, você sabe como é que é, a gente chega num lugar quando está acontecendo tudo, a gente pega a informação com uma ou outra pessoa que geralmente não tem ali todos os detalhes, Mas agora sim, eu consegui conversar com um parente dessa namorada, né, com um parente que estava na festa no sábado, e eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu desde sábado. Eles não tinham terminado ainda, Luares, era um relacionamento que estava assim conturbado, ele já tinha demonstrado agressividade antes, mas o João, que é o pai, tentava não ficar ali pressionando demais, Mas sabia que algo errado estava acontecendo com a filha, que algo errado estava nesse relacionamento, mas tentava não se intrometer demais. No dia dessa festa junina, o Felipe bebeu demais, bebeu muito nessa festa, e de uma hora para outra surtou lá querendo ir embora. Agora, a namorada não queria deixar ele ir embora daquela forma, e tentando ali convencê-lo a eles irem para a casa dela. O pai, nesse momento, conversou com o Felipe, o João conversou com o Felipe, pediu para aquele, não, vamos lá para casa, vamos deitar lá, vamos dormir, vamos descansar, está muito bêbado, não é hora de ir embora dirigindo desse jeito, tentando ajudá-lo. E aí eles foram, foram embora, né, dessa festa, alguns parentes ficaram em casa, outros, alguns parentes ficaram na festa, e outros foram embora para casa. Eles moram em um apartamento, no segundo andar. O sogro, eles subiram, e a namorada com o Felipe ficou ali embaixo. Eles começaram a discutir, porque ainda assim, ainda tendo chegado lá na casa da namorada, né, ele queria ir embora de toda forma. Estava surtado, embriagado, totalmente embriagado, e com essa ideia, né, bem fixa na cabeça de que queria ir embora, e ela não queria deixar ele ir embora. Houve ali, então, uma discussão. O pai, que, como eles moram no segundo andar, escutou essa discussão de lá. Ele é um policial civil aposentado, tinha arma, tem a arma em casa, deixou a arma em casa. Você vê, tamanha era a proximidade deles ali, né, estava todo mundo em família, jamais pensou que algo poderia acontecer. Desceu, pegou o elevador, desceu, foi até lá para conversar novamente com o Felipe, tentar convencê-lo, né, para com isso, rapaz. Olha o que está acontecendo, você está embriagado, vamos ficar quieto aqui, tentando ter uma conversa ali amigável. Só que, nesse momento, o Felipe saca uma arma e aponta para cima, atira uma vez, e aponta novamente para o sogro. Eles estavam bem próximos ali um do outro, quando o Felipe apontou essa arma para o sogro, e ameaçou matar ele e a filha. Então, ali, essa discussão já fica mais, o calor da discussão ainda maior, ele vai embora dali, dá tchau para todo mundo e vai embora. A filha fica em casa com o pai e eles ficam muito assustados com isso. Quando foi no domingo, a única coisa que aconteceu no domingo foi que o Felipe arrumou todas as coisas que tinha na casa dele, da namorada, algumas coisinhas que tinham ficado dela lá na casa dele, ele arrumou tudo e mandou para a casa da avó dela. Mandou um saco de coisas dela para lá. Eles não tiveram um contato mais próximo no domingo. E aí, na segunda-feira, todos ali da família decidiram que realmente tinha que entrar com o boletim de ocorrência, levar isso a conhecimento da polícia, já que ele tinha atirado, tinha apontado a arma, tanto para a namorada quanto para o sogro. E, durante esse boletim de ocorrência que foi aberto, que chegou ao conhecimento do Felipe, e foi o momento em que ele passa por esse corredor, ele chega por lá. Ele chegou aqui, subindo a T4, estacionou um carro ali. A gente não sabe se ele tinha alguma pessoa ajudando ele, mas era um carro branco, em que ele estacionou na T4, sobe pela rampa aqui dessa galeria, uma galeria que tem várias lojas aqui, onde fica a farmácia também. A gente tem as imagens aí, é o momento que ele saca a pistola, entra na farmácia em uma ação muito rápida, 30 segundos, 40 segundos no máximo, é o tempo que ele passa dentro da farmácia e já vai direto no sogro. Do lado do sogro estava a irmã dessa namorada, uma outra filha dele. Essa mulher está grávida, gente, de cinco meses. Ele não respeitou nenhuma grávida. Ele já foi, ele apontou a arma para ela também, apontou a arma para ela, mas atirou contra o sogro, que ficou ali no chão, estirado, depois de levar dois tiros, mas foram seis tiros no total. Ele atira seis vezes, um dos tiros até pega. Não sei se a gente vai conseguir mostrar, André, que tem um tiro ali, a porta quebrada ali no cantinho. Como a porta está aberta, a gente não consegue ter uma visão muito boa ao Loares, mas um desses tiros acertou a porta. E aí ele sai aqui, com a arma já na cintura e foge. Daqui a gente não sabe para onde ele foi, mas ele continuou trocando mensagens com parentes desta namorada, ameaçando matar todo mundo. Então essa é a informação que a gente tem. O sogro, o João, todo mundo aqui falou que é uma família de muito trabalho, que é uma família que luta muito, que trabalha muito. Todos eles têm essa farmácia aqui em sociedade, são outras pessoas da família mesmo que têm essa farmácia, que trabalham junto.